O nosso objetivo aqui é levar alegria pra tua casa, para o teu lar, para a tua família. Vem com a gente, simbora! Simbora meu povo, vem comigo! Arrasta o sofá da sala aí e bate o pé pra Jesus! Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Eu tava triste, minha vida era chorar, vivia de bar em bar, não sabia o que fazer. Acerto o dia, com Jesus eu me encontrei, a tristeza recusei, hoje eu vivo a cantar. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Agora vivo, eu não ando mais sozinho, não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Onde eu chego, na igreja, eu morro bem, se Jesus está no bem, eu já vou cantando assim. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Pois é motivo de eu viver cantando assim, está escrito lá no Salmo 23. Já me falou, eu também posso falar, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Vou te falar, meu amigo, meu irmão, esta alegria, ela tem que continuar. Porque o dia que o louvor parar aqui, com Jesus eu vou subir, lá no céu vamos cantar. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Eu quero alegria, eu quero é só cantar, hoje eu tenho Jesus, sai tristeza, sai pra lá. Eu quero alegria, eu quero é só cantar. Oh, meu irmão, manda essa tristeza embora, meu irmão.